A partir de agora, esqueça tudo que você já ouviu, porque você vai curtir uma sequência diferente de todas as verdadeiras pedras, os sucessos e os lançamentos da sequência malvada. A partir de agora, esqueça de compartilhar. A partir de agora, esqueça de compartilhar. A partir de agora, esqueça de compartilhar. E aí 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 E aí